Existem algumas soluções naturais para branquear os dentes. Segundo o Dr. Lichenturgo, ter a atenção ao alimentar-se além de garantir mais qualidade de vida, também pode ajudar a ter dentes mais brancos. Sim, porque existem tipos de alimentos que escurecem a arcada dentária. Há também outros que favorecem o seu clareamento. Eu sou o Anderson Queiroz. Confira agora 10 alimentos que podem ajudar o clareamento de seus dentes. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu gostei nesse vídeo para nos ajudar. E vamos lá! Frutas, maçã, peras e goiabas aumentam a produção salivar, eliminando as manchas ao longo do tempo. 2. Legumes, pepino, batata e cenoura também ajudam a aumentar a produção salivar, a maneira natural de eliminar as manchas dentárias. 3. Queijo, o queijo é rico em proteínas, cálcio e fósforo, tudo o que pode ajudar a proteger contra o ácido em seus dentes. 4. Vegetais, vegetais verdes como brócolis, alface e espinafre contém ferro e ajuda a formar um filme resistente ao ácido ou barreira que pode ajudar a eliminar manchas e proteger os seus dentes. 5. Salmão, o salmão fornece cálcio e vitamina D, nutrientes necessários para ossos dentários saudáveis. 6. Cogumelos, cogumelos ajudam a inibir bactérias de crescer em sua boca e contribui para o clareamento. 7. Abacaxi, além do seu suco ser um grande fornecedor de vitaminas, o abacaxi é um grande removedor natural de manchas. 8. Gengibre, embora o gengibre não seja o favorito pelas pessoas, ele age como um anti-inflamatório para ajudar o tecido saudável da boca. 9. Manjericão, é um antibiótico natural que reduz as bactérias na boca e também contribui no clareamento do entalho. 10. Castanhas, a castanha do Pará, as demais castanhas e as nozes possuem óleos que ajudam a formar uma película que dificulta a fixação de placa bacteriana e com isso dificulta a pigmentação dos esmaltes dos dentes. Chegamos ao fim de mais um vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, um grande abraço, valeu! Chegamos ao fim de mais um vídeo.